Oito torneiras numa parede preta e nenhuma delas tem água ou cerveja. São coquetails de autor. On Tap, uma nova trend disponível no mais recente bar de Lisboa. É assim o CopaCon. Nós não queríamos fazer só mais um bar, ou seja, ser só mais um bar em Lisboa. Já existem milhares e muito bons. A concorrência é grande. Mas nós queremos juntar-nos a essa concorrência. Queremos ser também uma oferta muito boa, mas diferenciar-nos. Nós criamos os nossos coquetails, fazemos infusões das nossas espirituosas com frutas, com plantas, com botânicas. E criamos uma coisa que é só nossa, que não consegue haver igual noutro sítio. E depois aplicamos na questão dos barris, fazemos toda a preparação lá atrás. E depois o coquetail sai 90% ou 100% completo. Mas nem só de coquetails vive o CopaCon. Aqui há bebidas para todos os gostos e, claro, uma carta de petiscos para equilibrar as coisas. O CopaCon tem ainda uma decoração que ajuda a criar o ambiente propício a uma noite bem animada com os amigos. Criamos aqui alguns petiscos para esse efeito. Portanto, podem ser uma coisa mais robusta, como é o nosso banho de porco ou de salmão, como alguns outros petiscos que dá para partilhar e só para picar, como se costuma dizer. Arcadas de pedra, iluminação, a parede das torneiras e os tons castanhos da madeira, dão o conforto extra de que precisamos.